Preste atenção nessa história. Um homem foi preso hoje em Governador Valadares pelo crime de furto. Ele tentou fugir da PM após abandonar um carro no perímetro urbano da BR-116. Exatamente no dia marcado pela justiça para que ele retornasse à penitenciária. O veículo furtado é esse, encontrado pela polícia horas depois de ser levado do distrito de Derribadinha, área rural de Governador Valadares. O crime foi em plena luz do dia, na manhã dessa quarta-feira. O criminoso abandonou o carro aqui na BR-116, bem próximo à ponte de acesso ao bairro São Raimundo. A polícia contou que testemunhas informaram as características desse homem, que foi preso pouco tempo depois, próximo ao radar aqui da BR. Esse homem tem passagem pela polícia, por furto e também por tráfico. E de acordo com a polícia, ele está atualmente beneficiado pela saídinha temporária do sistema prisional. O próprio solicitante, ao ligar para a polícia, já passou as características do veículo, cor, modelo, placa, o que facilitou também o trabalho da polícia, inclusive para recuperar o veículo. E a partir de então, foi montado um cerco bloqueio pela polícia militar e o veículo foi localizado na cabeceira que dá a ponte do Vila Isa. O homem, que deveria ter retornado por livre vontade para o sistema prisional nessa quarta-feira, foi encaminhado para a delegacia e está à disposição da justiça. Curioso é que ele já tinha endereço fixo para voltar hoje, né? Sim, esse suspeito que foi conduzido nesse momento preso em flagrante à delegacia da Polícia Civil, ele já possui outras passagens por furto, por tráfico e estava no benefício da saída temporária com previsão de retornar hoje à PACA.